Boa noite, senhoras e senhores, é um prazer. Contamento também aos ouvintes da RPF, do nosso município. Salve a todos, também aqui os comunicadores, os responsáveis pelos golpes em nossa cidade. Contamento aos nossos colegas, a todos vocês, o que moram de uma boa noite. O presidente, o Ivan, salve a todos, como também agradece a Deus por essa oportunidade de estar aqui presente mais uma vez, que custa a desígnia do meu trabalho, com responsabilidade em respeito ao senador de Matarimba. Senhor presidente, minha vida, que é essa pergunta hoje, é para fazer um reconhecimento, a gente também prestar uma, seja abominável, uma manifestação de respeito e carinho ao nosso amigo, ex-vereador, colega, importante, uma pessoa que teve seu papel importante na sociedade de margem e julgo, uma pessoa importante para todos nós, importante para a sua família, que é uma perda lamentável e triste. Ainda mais, se tratando de um cidadão que, em sua história, procurou sempre enaltecer o nome da nossa cidade, sempre buscou transmitir uma palavra de respeito e compreensão a todos que o conviveram, de orientação. Eu, por exemplo, sou prova-viva disso que a minha convivência com o saudoso Alívio Averildo, aqui nesta Câmara, no momento, quando me tornei presidente, sem nenhuma experiência com esse lado administrativo de Câmara, e ele, como outras pessoas, assim como os nossos colegas, muito importantes nesse período da minha vida, que ajudou-me a, como se não, desenvolver meu trabalho importante. Então, eu não poderia aqui deixar de fazer esse breve reconhecimento e de lastimar muito essa perda para todos nós. Nós ficamos consternados, muito ruins e muito tristes. Espero e acredito muito que Deus reserve um ótimo lugar para nós mesmo e que o seu legado e o seu, a sua vivência aqui na Terra nos deu satisfação por ter nos convivido esse período comigo. Senhor presidente, o meu reconhecimento e registro também, ele vai ter o ponto que o colega Netinho falou a respeito da parlamentação das ruas e do meu reconhecimento. E uma frase que o colega falou, eu achei extremamente e cabe dentro do contexto que estamos vivendo, tudo, até alguém colocado aqui, as coisas acontecem do momento oportuno. E o colega Netinho fez a referência no tempo certo. Por que eu fiz questão de reconhecer e de registrar essa fala e me dirigindo a você, cidadão de Macajuba, ao ouvinte da MPFM, morador do nosso município, a importância de tudo no tempo certo? é evidente de que nós, que moramos em Nova Iorque, nós tínhamos um reconhecimento desse problema, já havíamos solicitado, levado o reconhecimento do poder executivo, e algumas vezes até fizemos questionamento sobre a demora. e aí vem a questão do tempo certo. Ou seja, a responsabilidade na administração do dia público muitas vezes nos faz recuar e demorar na solução de determinados problemas na cidade. porque, aos olhos de algumas pessoas, o poder público ele pode estar lá no dedo, nos dedos e resolver os problemas. Mas as leis, às vezes nos impede de tomar atitudes de imediato, em função do processo de legalizações, e também, um fator importante é recurso. Porque, colega Netinho, é importante você começar e terminar. Como mais importante ainda é você cumprir os compromissos que financeiros daquele que prestou o serviço na execução do problema. Então, eu faço esse reconhecimento da prefeita de que ela deu uma demonstração de que as coisas estão acontecendo no seu devido tempo. A busca da solução dos problemas. E nós aqui, já foi algo de inúmeras conversas aqui até de colegas, vereadores de oposição a respeito dessa documentação, como também nós, lá, junto à prefeita. Então, hoje eu reconheço isso como um fato sanado. E a demonstração de que ainda podemos acreditar e acreditamos na solução de outros problemas que estão acontecendo na cidade e que a prefeita tem o empenho e a responsabilidade de resolver isso. Agora, eu estava conversando um pouco com o colegre do meio do ar, e tive essa semana visitando uma determinada região mas, para não estar citando um pouco aqui, eu já ouvi problemas que são com municípios diferentes, mas, eu vivenciei, morei até nesse determinado município, mas, estive visitando depois de muitos anos o interior do município. Um desenvolvimento imenso na questão da agricultura, imenso, igual as riquezas, a riqueza principal que eles têm lá, o que nós não temos aqui que é recursos hídricos, água. Mas, ao sair com o meu amigo na visita às comunidades rurais e às fazendas, eu fui colher informações sobre projetos que estão acontecendo lá, e aí fiquei uma coisa extremamente preocupante, e direi como exemplo, Macajuba com essa estrada. Eu nunca andei estradas tão horríveis, tão horríveis, não é objetivo contrário, não. Horríveis mesmo. E por que eu digo isso? Porque lá essas estradas elas estão em meio com a região extremamente produtora, um tráfone imenso de caminhões e caminhonetes buscando os produtos agrícolas para serem distribuídos, e fiquei olhando para Macajuba. E temos que ter esse reconhecimento. As nossas estradas em relação a alguns municípios, e isso eu posso falar desse, eu diria que numa escala em nota, eu daria nota nobre para nossas estradas aqui, o trabalho que eu sinto feito, sem exagero nenhum. em relação a outro eu daria três. Não, eu sou sério com 12, mas deixa para lá, vou continuar com a vontade. Então, são essas coisas, cidadão de Macajuba, que muitas vezes você interpreta de que falta isso, falta aquilo, e realmente em alguns casos falta, mas as coisas acontecem no tempo certo, com responsabilidade, com respeito ao horário público, e com disponibilidade de dinheiro para a execução do medeiro. Porque não adianta, como eu disse anteriormente, você iniciar uma obra, parar, porque não tem mais recursos, não concluir, e largar, não feita pelo meio do caminho, ou não, pagar aqueles que executaram a devida obra. então, esse é um registro de reconhecimento da perfeita, por isso, espero que outros problemas na comunidade de Nova Cruz, onde vivo, nasci, vivo, temos aqui três vencedores que são lá, que possam estar solucionando outros problemas pequenos, atacando de frente, combatendo, e resolvendo. E isso, a gente tem levado as demandas, um vereador de novo, um vereador de mãe, temos tido agora a prova de que tudo ao seu tempo e o reconhecimento está aí. Agradeço a todos aqueles que me... Ah, eu não esqueci, quero fazer aqui um manifesto de parabéns ao Cone, deixa comigo uma ajuda por esse aniversário, sucesso e que Deus abençoe. Agradeço a todos que me ouviram, um cordão com a luz entre todos e muito obrigado.